Houve um jogador que fez muito mais e contribuiu muito mais para aquilo que foi a vitória de equipa. Mas como não marca gols, só fez três assistências. E boteu o canto, foi o Grimaldo. Por isso nós direcionamos sempre aquilo para avançados, marca gols, porra, avançados não marca gols, epá. O que é mais importante, independentemente das individualidades, é a exibição coletiva e os adeptos que vieram a este estádio e que eles tiveram a oportunidade de ver o jogo pela Benfica TV estarem satisfeitos com o jogo. Isso é que é o mais importante.